Beleza, galera, vamos lá. Vamos começar a brincadeira, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? Nós estamos jogando de Espanha, estamos em 1869, temos uma bela grana aqui em caixa. Eu não me lembro se a gente tá custeando alguém, a gente vai ter que olhar isso depois. Deixa eu olhar isso agora, na real. É importante, melhor na relação, prejudicando, rivalidade, fantoche, tá? A gente tem aqui rivalidade com... Com a Áustria, tá? E eu já vou declarar rivalidade aqui também, ó, com a Escandinávia. Por que eles declararam rivalidade em mim, tá, galera? Eu simplesmente estou retribuindo, olha só. Aqui, rivalidade contra esses caras aqui, tá vendo? Então, eu simplesmente vou retribuir. Por que que eu vou fazer isso? Porque isso vai me dar influência política, tá certo? Isso que vai me dar influência política. Então, influência política aqui são coisas que a gente quer, Até pra gente conseguir queimar nossa infâmia um pouquinho mais rápido, beleza? Então, é isso que a gente tá fazendo. Quem é essa nação? A Sardem Pimont, ok. Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, galera. Aqui na parte de construção... Ah, perdão, na parte de construção não, na parte do mercado, Eu tava vendo aqui, ó, energia tá começando a faltar, tá certo? E tá faltando bastante serviço e tá faltando também transporte, né? Muito mais energia, quer dizer, muito mais transporte que qualquer outra coisa. E eu me lembro que nós tínhamos colocado aqui um monte de ferrovias pra serem feitas. Inclusive, tem uma aqui sendo feita na Galícia agora. Vamos ver se tem outra aqui pra frente. Cara, tem muita tranqueira pra fazer. Muita, muita, muita tranqueira, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou despausar o jogo. Vou deixar o jogo rodar um pouco, sem interferir muito. Vamos deixar as construções aqui acontecerem, Porque a gente vai precisar dessas construções, tá, pessoal? Ó, rotas comerciais e produtivas? Vamos dar uma olhada aqui no quê? Vidro. Nesse caso aqui, a gente tá tentando importar vidro dos Estados Unidos. Aparentemente, eles não querem vender. E a gente tá tentando importar tinta da Rússia, né? Tá bom, deixa aí. A gente precisa dessas coisas. Que, aparentemente, talvez somente uma ferrovia não resolva. Ah, eu já coloquei três ali. Então, tá tranquilo. Vamos deixar as três ferrovias serem construídas, né? Enquanto a gente tava construindo somente uma. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Isso aqui é a ferrovia que você não construiu mais na Galícia, tá certo? Ah, desbloquear os movimentos trabalhistas. Mais um para o padrão de vida mínimo esperado, que tá ok. Tá ok. Tá ok. Explosivo tá caro? Tá mesmo? A gente não tinha barateado isso? Tá com saldo de menos de 137. Vamos olhar aqui na construção de novo se a gente já tinha colocado aqui alguma coisa pra ser construída, galera. Tô vendo ali bala, café, tinta, aço. Ah, eu não vi aqui em lugar nenhum, né? Nada construindo sobre explosivos. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. A parte urbana. Vamos procurar aqui as indústrias químicas, tá bom? Vamos ver como é que elas estão agindo. É, todas elas estão produzindo o máximo possível aqui de explosivos. Deixa eu clicar nelas. Ah, essa aqui ainda tá contratando, tá vendo, galera? Tá, então nossa produção, ela vai subir um pouquinho, né? O problema é o saldo semanal aqui não tá legal. Por quê? Tá, ficou positivo agora. Ele não tá conseguindo contratar o máximo de pessoas possível aqui. e, portanto, ele não consegue produzir o máximo que ele poderia. Tá vendo que ele fica negativo aqui, ó? Isso não tá legal. Sinceramente, não entendo. Será que o carvão ou o ferro ou o enxofre tá muito caro? Pronto, aqui, ó. O carvão tá caro. Ferro tá razoavelmente caro, mas carvão tá muito caro. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Na parte de construção, se a gente colocou alguma mina de carvão. Porque eu acho que não colocou, galera. É, eu acho que não colocou. Yep, não tem. Ok. Então, vamos na parte de construção aqui. Na parte rural. Mina de carvão. Nós temos um monte em castela. Tá, eu quero fazer mina de carvão em outro lugar agora. Ah, recurso carvão. Melhor lugar pra se fazer carvão seria em Navarra. Vamos fazer lá? Eu tenho uns 60 espaços lá. Vamos fazer 10 minas de carvão. Pronto. 10 minas de carvão deve dar um tchan, né? Cada mina de carvão produz quanto? Vamos olhar aqui, galera. Recurso. Mina de carvão produz quanto? 72. Fiz 10, deu 780. A gente tava mais negativo que isso, certo? Bom, mais ou menos isso, ok? Então, vamos aqui na parte de obras. Página anterior. Vamos colocar todo o carvão lá pra cima. O que a gente tá desencadeando que outras mercadorias sejam caras. E talvez a gente esteja perdendo dinheiro por causa disso. Tá bom? Legal. Madeira. Mercadoria cara. Tô ligado. Munição e ópio tá caro. Um monte de batalhão ali parado. Baixo acesso ao mercado. De onde a Galícia ainda tá com acesso baixo. Sério isso? Uau. Pior que ainda está. Tá. Então, eu realmente tenho que subir aqui também. Deixa eu achar onde está a ferrovia dela. Catalunha. Catalunha. Toledo. Toledo. Aragão. Aragão. Bad. Bad. Galícia. E Galícia. Beleza. Vamos subir um. Perfeito. Sobe essa aí. Vamos trabalhar nessa ferrovia pra que aqui o acesso, né? Não fique ruim. A infraestrutura aqui ruim. Significa que o acesso ao mercado da Galícia tá baixo. O acesso baixo significa não conseguir vender e comprar coisas do mercado de maneira eficiente, né? Tá. A gente deu uma estagnada aqui, mas tudo bem, né? Vamos devagar aqui. Vamos ver o que que tá rolando. Especulação de guerra. As fichas lideradas por Isidro Aranda estão protestando contra a manufatura de armas em Cataluña. Não vamos desvergonhar da nossa técnica. Os industrialistas vão ficar putos. Cara, eu não gostaria que os industrialistas ficassem putos. O que é aquele negócio que faz? Menos três de aprovação do grupo de interesse. Só isso? Menos três do caso do grupo de industrialistas. Que era exatamente o cara que eu queria deixar feliz, cara. Eles não estão tão felizes, certo? A gente vai perder esse bônus aqui, ó. Puxa tecnologia de produção. Posso reduzir em 50%. Vale a pena se reduzir em 50%? Deixa eu ver. Isso aqui vai ser só na Cataluña, inclusive, né? Deixa eu ver. A gente tá produzindo um pouco a mais. Onde vem a produção? A ordem de venda. Não, pera. Eu quero, na verdade, colocar o mouse aqui. Exato. E daí... Aqui, talvez? Não. Vamos ver de ver isso. Pera aí, pessoal. A gente vai ver isso. Deixa eu achar. Era aqui? What the hell? Tinha quase certeza que tinha um jeito de ver isso aqui. Os lugares onde eu tô produzindo. Bom. Tem um jeito de ver, mas é fácil, né? A gente clica aqui pra produzir mais uma. O cara aqui também tá com acesso baixo. Uau. Tá. Castela, Toledo e aqui. E Galícia. Ele tá... Ele tá bravo na Cataluña. A Cataluña tem três aqui. O que ela produz? Deixa eu ver exatamente. Ela produz... Artilharia. Eu não quero comprar esses três de aprovação, não, galera. Menos um é de compra. Três, não. Três é muito ruim. Vamos ver isso aqui. Os membros mais proeminentes da alta sociedade, Castela, foram vistos organizando festas laborosas. Não sei o que, de luxo. Eu posso deixar a galera feliz ou posso aumentar o mínimo esperado dos extratos superiores, dando 25% dos extratos superiores e extratos médicos. Se não, 10% só tá ótimo. A galera mais feliz, hein? Galera mais feliz significa menos radicais, certo? Ok. Como é que tá a nossa taxação? Eu realmente preciso deixar os industrialistas felizes, galera. Senão a gente não vai subir no ranking. Isso é a grande verdade. Passar o mercado anda Luzia Oriental. E é você. Deixa eu ver se eu estou construindo ferrovia aqui. De fato, não estou. Vamos colocar duas ferrovias aqui pra serem construídas. E deixa eu empilhar isso lá em cima. Certo? Beleza. Galera, a gente tá fazendo mais de uma página de construção por vez, tá vendo? Insano, né? Olha. Uau. Mais de uma página de construção por vez. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá. Aqui que é onde nós estamos fazendo a mina de carvão. Deixa eu ver se tá tudo ajeitado. Se eu tô usando nitroglicerina, acho que tá ok. A gente vai precisar, porque carvão falta demais, né? Acho que isso tá ok. Como é que tá? Tá queimando devagarzinho. A gente tá em 70 já. Uau. E, de fato, o nosso prestígio deu uma estagnada aqui, né? Parou de crescer um pouco. Mas tudo bem. A gente tá numa posição bacana aqui. Meus interesses. Deixa eu ver onde estão. Estão em bons lugares. Eu poderia estar melhorando a relação com mais gente. Talvez com você. Nossas relações estão neutras. Estão em menos um. Um. Diplomáticas. Comercial. Melhorar relações. Eu gostaria que aparecesse as relações que a gente tem. Não os lugares que a gente pode ver as relações. Eu acho que aqui... Eu só postura, mas trago a relação. Não, a relação mesmo que eu quero ver. Eu estou melhorando com a França. Eu poderia melhorar com os Estados Unidos. Só que eles me custam 375 pontos. O que é muito. Me daria pra tancar. Não, deixa a infâmia... Deixa a infâmia descer mais. Um pouco. Melhor. A gente está melhorando ali eternamente com a Rússia. Querendo ou não, a gente vai precisar fazer isso. Cara, olha essa cidade aqui que da hora. Galera do Sul Germânico está vindo pra cá. Ok. Interessante. O que está rolando? Informa a graça do governo. Aparentemente teve a eleição. O partido progressista ganhou. Interessante demais, tá? Progressista ganhou. Legal, legal. Muito bom, na real. Eu vou começar a ter carência burocrática daqui a pouco. Enquanto eu estou tranquilo. Vamos dar uma olhada no mercado. Cara, falta muita bala aqui, né? Muita. A gente deve se importar isso aqui de algum lugar. Vamos habilitar aqui do mercado britânico. Então, vamos importar do mercado francês mesmo. Porque isso significa melhorar a relação com eles mais rápido. Acho que isso está ok. O processo ali está ruim. Mesma situação de sempre, né? Mercadorias caras. Ok. Cara, isso ainda está caro. Não é possível. Café. A gente começou a plantar um monte, né? Então, está ok. Obra de arte. A gente tem duas aqui. A gente pode começar a exportar isso. Falta de exportação. Uau, ninguém compra. Boa! Yes! Ninguém comprou obra de arte. E aí? Aqui no mercado. Nessa parte aqui. Não, o vidro. Ele deu uma bela diminuída de preço. Está em 24% agora. E também a indústria de explosivos. As construções. Hello there. Fertilizante melhorado. Boa, boa, boa. Muito bom, tá? Isso aqui significa que a gente vai conseguir produzir mais coisas agora. Inclusive, deixa eu ver. Porque eu acho que vinho estava faltando, certo? Exato. Vinho aqui, ó. Vinho está com um preço bem caro, tá vendo? A gente poderia nas... Onde a gente produz vinho. E cana-de-açúcar também, ó. E melhorar a produção utilizando o fertilizante melhorado. A gente já vai olhar isso. Aqui está ok. Indústria de alimentos. Está ok. Está ok. Está maravilhoso. Está ok. A gente tem bastante furniture aqui. Deveria vender isso. Rota de exportação. Vamos vender isso. Eu tenho aqui em Tunesino. Vamos vender. Uma boa grana. Mercado russo. Pode ser também. Prussiano, talvez. Acho que é uma boa. Melhorar a relação com eles. Mercado americano. Perfeito. Como é que a gente está de comboios? Praticamente utilizando todos, né? Incrível isso. Incrível isso. Incrível isso. Deixa eu fazer mais alguns portos aqui, pessoal. Indústria. Eu quero fazer... Não é estaleiro. É literalmente porto. Porto. Ok. Vai produzir comboios. Exatamente isso que a gente precisa. Vou colocar aqui onde tem gente. Um. Dois. Vou colocar aqui. Tem poucos lugares para a gente construir portos. Poucos lugares. Poucos lugares. Vamos nas obras aqui. Vamos nos portos. Colocar eles todos para cima. Não dá para ficar sem, né? Ok. Como é que está o acesso ao mercado aqui? Cara, ainda está ruim. What the hell? Ainda não terminou? É. A ferrovia ainda está aqui sendo feita. Tá bom. Em oito semanas ela vai ficar pronta. Tá ok. Como é que a gente está de clippers? Vamos olhar, galera. Clippers. Tem clippers sobrando aqui. Tem muito fertilizante. A gente precisa dar um jeito de fertilizante. Vamos lá. Na parte de construção. Vamos na parte rural, pessoal. Salvo engano é a fazenda de trigo que produz vinho. Tá? Deixa eu até olhar aqui. Ela, não é? Exato. Ó. Ela tem vinhedo aqui. Tá vendo? Então ela que faz a produção de vinho. Deixa eu trocar isso aqui pra ferramenta de colheita. A gente começar a usar ferramentas disso aqui. Todo mundo pra vinhedo. E isso aqui, a gente tá com a agricultura de adubação. A gente vai começar a utilizar fertilizante. Tá vendo? E vai produzir muito mais grãos e gastar mais fertilizante. Basicamente isso, né? E a gente vai contratar mais fazendeiros, coisas desse tipo. Então, fazenda de trigo tá ótimo. Fazenda de arroz. Bota pra usar ferramentas. Tô usando frutas e açúcar. Acho que estou ok. A gente também vai utilizar fertilizante aqui. Mais 60 fertilizantes. Tá ótimo. Vocês. Vocês produzem mais tecidos aqui. E fertilizante. Pode ser todo um rancho de pastagem intensiva. Legal. Aqui. Como é que a gente tá de produção de carne? Eu entendi luxo aqui, no caso, né? Cara, carne tá meio no 0x0. Tá, então não adianta mudar de todo mundo. Seria ruim, na real. Tá, deixa isso aí da forma que tá, então. Café é diferente. Mas seria interessante se todo mundo usasse o transporte. Plantação de algodão também é diferente. Mas todo mundo usasse o transporte. Plantação de tinta. Tá ótimo. Fumo. Cana de açúcar. Banana. Pode usar transporte ferroviário. E cultivo de seda também pode usar transporte ferroviário. Tá ótimo. Campos de madeira. Aqui não tem muito o que a gente fazer, né? Poderia começar a usar burra-vapor. Pra contratar menos proletários. Mas não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Isso aqui tá ok. Não tem nada que a gente possa mudar. Nem aqui. Perfeito. Vamos ver como é que a nossa... A nossa... Nosso mercado vai reagir a essas mudanças. Botando madeira. Falta madeira menos mal. Agora o transporte aqui me preocupa um pouco. Mas tá tudo bem, galera. Não tá ruim não, sabe? Não tá ruim não. A gente parou um pouquinho aqui de crescer. Mas eu acho que tá bem ok. Munição ainda tá cara. Deixa eu ver uma parada. Onde que tá minha produção de munição? Tá aqui, ó. Esse lugar aqui é o lugar que produz munição. Fábrica de munição. Tá aqui, ó. Inclusive tem mais uma colocada ali. Eu vou colocar mais uma por via das dúvidas. Tem que deixar as obras acabarem, né, galera? Eu tô sempre colocando coisas ali. Não tá ajudando. A coisa comercial com o King. Cara, eu... Eu aceito. Eu aceito. Na real, é uma bela ideia. Você vai liberar alguns pontos aqui pra mim e tal. Eu meio que gosto. Até porque, salvo engano, a gente tá importando um monte de coisa de King. Tá. A gente concluiu ali o objetivo de urbanizar. Deixa eu vim aqui nas tintas de novo. Deixa eu ver se tem alguma rota. Não tem. Seria interessante, tá? Não, todo o resto aqui tá ok. A gente poderia começar a exportar, hein? É só me exportar, cara. Quem quer em grande quantidade? Todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, né? Escandinávia, ela precisa urgentemente disso aqui, né? Detalhe que ela é minha rival. E aí, a gente exporta pra ela ou não? Não, né? Comentos de mudança. A dança oriental evoluiu muito desde a nossa atenção se voltou pra lá. Passando pequenas casas, terrenos cultivos, diversos, futura metrópole, etc. Muito bom. Isso aqui significa que o quê? A gente vai perder dois de infraestrutura e... E ganhar... What? O que que isso ali vai fazer? Vai dar 25% de lealistas lá. Pô, 33% de rendimento na construção de centro urbano. Produção de insumo do centro urbano. Você produz serviços aqui. Cara, não. Eu quero lealistas lá. Aqui eu acho que tem muita gente, não é? Não é isso? É, aqui tem 1.38. Ok. Por favor, me dê lealistas lá. Tá ótimo. Seja bem-vindo, Kultz. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Legal, galera. Enquanto a gente não deixar os industrialistas felizes, tá? Nós vamos ter problemas. Eu não vou conseguir crescer. Eu preciso deixar muitos industrialistas felizes. Seria a melhor opção aqui. Fundos múltiplos. Fundos múltiplos. Yes! Agora a coisa vai começar a brilhar. Agora a coisa vai começar a brilhar. Eu já vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Patrante campo internacional. Estrumentos financeiros modernos. Zeppelin's. Da hora. Com mais produção. Tá? Na real... Eu preciso muito de motores a vapor. Que eu acho que é uma coisa que eu ainda não tenho. Deixa eu até olhar aqui. Jeoné pra base naval. Navio blindado. Ali, ó. Navios a vapor pra estaleiros. Navios blindados pra estaleiros. Preciso disso aqui, ó. Preciso muito disso aqui. E baleeiros também a vapor. Preciso que dá um nível a mais pro porto. Aquilo ali são coisas que eu preciso, gente. Dinamite vai me ajudar a explorar. Minas de carval, minas de ferro. Outras coisas, tipo, um pouco mais... Um pouco melhor, né? Mas principalmente vai desbloquear cartuchos explosivos. O que é bem bom. Só que a debulhadeira agora seria muito bom, né? E também eu tenho a parte ali de borracha. Pra produzir mais pano e coisas desse tipo. Todas são coisas ótimas, galera. E tem... E tem... Cadê? O telefone, né? Eventualmente. Dessa linha aqui. O que nos ajudaria mais nesse momento. Então... Páprica de papel, usina de siderúrgica, automotivo... Qualquer coisa que me ajudasse a produzir... Mais... A produzir mais... Como é que é o nome? Vidro? Isso me ajudaria muito. Mas eu não acho que tenha. Acho que a gente já pegou o que ajuda. O pastores... Vai pra máquina de costura. Teares... Químicos. Ok. E trabalho oportuno de dar mais 20 de nível de construção. Tá. Vamos... Vamos pra borracha, vai. Seja bem-vindo quem chegou. Jota. Obrigado pelo follow, meu querido. Como é que você tá? Jogar com a Espanha deve ser mó fácil? Pô. É mó fácil. Se essa é o mercado de Toledo, tá? Tá baixo? What the hell? De fato, tá baixo. Colocar aqui duas ferrovias. Já tem ferrovias, na real. Vamos aqui na construção, galera? Vamos subir a ferrovia que a gente precisa, tá? Ok. Let's go. Calvino Sul, como é que você tá? Tudo bem? Galera, tá migrando pra cá, o que é ótimo. Nosso... Cara, nosso... Nossa economia não tá ruim. É a quarta economia mundial, né? Querendo ou não. Tipo assim, passamos todo mundo, né? Agora só ficaram os Big Boss ali. Melhor agora com sua presença, meu querido. Melhor agora com sua presença. Tinha nono PIB per capita. Nono PIB per capita já, galera. Uau. Pensando? Tá. Então vamos lá, né? Vamos construir uns bagulhets aí. Estamos pesquisando. Estamos tentando promulgar a nossa lei. 3% só de chance. Não sei se vai promulgar ainda não. De fato não promulgou, né? Filha da mãe. Tá. Eu preciso de um pouco mais de autoridade. Essa é a grande verdade. Deu um eventozinho aqui. Vamos ver. Precisa ajudar a nossa causa. Aumenta a chance de promulgação. Tá. Vamos ajudar a nossa causa ali com mais 10% de chance de promulgação. Isso tá ótimo. Rota improdutiva. Galera precisando de comboio. Deixa eu ver aqui o que tá rolando nos comboios. É, a gente tem um pouco a mais de comboios, né? Pouco a mais ali sobrando. Ah, eu preciso urgentemente de madeira. Eu consigo importar isso em grande quantidade? Não. Tá, então vamos produzir, galera. Um pouco de madeira. Posso produzir aqui um pouco na oriental. Só que lá tá começando a faltar gente. Não quero fazer isso, então. Tá. Produzir um pouco aqui. Pronto. Produzir essas tranqueiras aí. Nosso setor de produção tá bacana, galera. Tá bacana. Tá bacana. Eu preciso produzir mais vidro. Velho. Assim, tem quanto tempo que eu tô falando toda hora que eu preciso de mais vidro? Não faz nem sentido. Meu Deus. Eu tenho que começar a misturar petróleo nisso aqui. Essa é a grande verdade. Eu preciso de plástico para uso doméstico. Em qual tecnologia que isso tá? Vamos dar uma olhada aqui? Bomba de varenta, talvez? Não. Processo de arco elétrico ou desbloqueou o quê? Usinas siderúrgicas. 15% de construção do setor de obras? Uau. Quero isso aqui, pô. Nossa. Eu preciso muito disso aqui. Agora que eu vi isso aí. Os automotivos. Motorizados. Motorizados para aqueles caras ali. Carruagens. Motorcerras. Centro madeireiro. Bom. Ah. E guinço com motor de combustão. Legal. Só que não é isso que a gente quer também não. Ferrovia elétrica. Telefone. Isso aqui não me ajuda. Isso aqui ajuda. Não. Ok. Daí elástico e tal. Algumas outras tranqueirinhas ali. Não. Transporte. Linha de montagem. Fábrica de mobília. Oficina de ferramentas e dos automotivos. Também não. Seda artificial. Vamos mais pra frente, né? Por enquanto não. Sopradores automáticos de garrafa. Também não. Ok. Turbina a vapor. Nope. Plástico para uso doméstico. Fábrica de vidro. É isso aqui que eu preciso, então. Plástico para uso doméstico. Agora, eis a questão. Nós temos petróleo? Temos. Alguma coisa. 23 petróleos. Se eu fosse pegar toda a minha fábrica e mudar pra isso aqui, quanto de petróleo a gente consumiria? 1.3K. É. A gente vai precisar de petróleo. Ah não, velho. Olha a porcaria do evento. Clica aí. Menos 5 de infraestrutura aqui. Why not? Parece uma ótima. Ou menos 5 de infraestrutura e força política do grupo de interesse. Qual grupo? Qual grupo? Qual grupo? É o sindicato, só que é. Tá. Ah, bota isso aqui. Dá força pro cara aí. Waka, você tá tendo problema com o bug da linguagem? Fica voltando para o inglês, configurações da sua varia? Não, 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 não tive esse problema, não. Joga com socorro, tá bem interessante. Imagino. Quase perco a live jogando lá. Boa tarde. Salve, ser uente. Como é que você tá, cara? Ser bem-vindo. Véi do céu. Oh, falta tudo aqui na jogatina, velho. Toda hora falta um bagunho. Qual o problema desses caras? Parar de faltar alguma coisa, né? Começa a produzir mais, bem melhor. Eu já comentei que a gente precisa urgentemente que os industrialistas fiquem felizes. Os caras só estão com mais 8 aqui. Eu preciso de mais 10. Preciso de mais 10, tá? Isso aqui tá quebrando nosso ranking mundial. Como que tá a sua infâmia? Não das melhores. Mas estamos trabalhando nisso. Vamos olhar aqui rapidinho. Ahn... 45. Já foi pior. Cara, eu preciso muito de autoridade. E eu não sei o que fazer pra ganhar autoridade, vou ser muito sincero. Ah! Tem uma tech. Tem uma tecnologia. Em sociedade. Qual era? Tem uma aqui que dá... Que dá coisa pra caramba. Anarquismo? Não. Cadê? Utilizadora? Não. Aqui. Pronto. Isso aqui. Pan-nacionalismo. Dá 10% de autoridade. Merda, né? Mais da autoridade. Mais 20% de capacidade de tributação. Pan-nacionalismo. 10% de coisa. Quanto que eu tenho no total? É 301, velho. 10% é nada. 10% é nada. Eu vou ter que parar de tributar coisas mesmo. Essa é a grande verdade. Aqui na parte de tributação, tem dois só. Tô tributando nada também. Mas o consumo...